Que? Tá, pode pá. Bora começar uma gameplay aqui de LOL. Nossa, faz tempo que eu não trago vídeo, velho. Não sei muito de Morgana. Os caras já estão aqui, já, mano. Ó, pá, pá. Nossa, velho, o Vegard é muito chato, velho. Ó o fight, ó, pá. Ó o Rai, ó. Ah, não foi. O Morgan gasta muita mana, velho. Peraí. Matei, uuuh. Ah, se eu pegar isso agora, velho. Gravando uma gameplay aqui no modo War. Primeiro game play de LOL. Que vai ter novos formatos no canal. E é isso. Ah, moleque. Ai, faz o mato. Ai, fodeu. Ai, caralho. Ah, tô sem mana. Ah, peguei, peguei, peguei. Boa. Matei. Ai, rapaz. Qual que é o opo? Acho que é o quê? Aqui, ó. Deixa o City morrer aqui. Sabe aí, ó. Louca. Que louca, velho. Pessoal, só queria avisar que vai ter novos formatos de vídeo no canal. De PC. Oi? Vou. Nossa, é rei feio, velho. Deixa eu pegar, deixa eu pegar. Ó o raio. Deixa eu, deixa eu, deixa eu. Deixa eu. Aí, vou. Pega lá atrás. Bum. Ah, não pegou. Se vega, nem sabe jogar. Ah lá. Peguei, peguei, peguei. Ai, vou morrer. Ai, morri. Que é? Qual build? Vou fazer esse eco de Luden aqui. Que? Vim com um talento de raio. Ah, é... Ai, meu Deus. Eu vou pegar, vou pegar, vou pegar. Ah, meu Deus. Ai, meu Deus. Vamos morrer. Ah, deu raio ali, ó. Deu pra ver. Ah, peguei ult. Peguei ult. Haha. Sabia. Vou usar um aposto aqui. Um biscoito. Tem alguém aqui. Saiu. Ó, vou jogar seis pegs, hein. Peraí, tu cortou. Ah, que cocôzinho chato. Vou usar mais um. Ah, acertei o Minion. Boa. É, usei a ult à toa ali. Oxe, foi, 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 foi. Quer ver? Matei. Ai, não matei, velho. Ó, pera. Ó, fica aqui, ó. Ó. Quase que eu pego. Tem cura aqui? Tem. Opa, matei. Nossa, achei que te-a matata, mano. Flecheu? Não. Ah, peguei. Ah, matei. Opa. Nossa, velho. O meu organo é muito chato, velho. Ai. Ó, matei. Opa. Morreu. Morreu, morreu. Morreu, morreu. Opa, boa. Nice. Ai, nem lembrei de pegar uma pote. Ai, morri. Nem teve copo. Ai, já consegui fechar o Echo de Lua. Deve... Vou dar um dano absurdo agora. Echo de Lua, ganha muito OP, velho. Ah, errou. Hã? Meu amigo tá aqui. Normalmente funciona. Bora, 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 bora. Aqui, ó. Veiga, veiga. Vai, tô indo. Vou pegar, vou pegar. Opa, peguei. Ai, meu Deus. Fugi. Ah, isso aí, isso aí. Isso aí, isso aí. Opa. Opa, matei. Ó. Nem podia... Nem precisava ter usado a ult ali. Mas usei. Ó. Ah, matar, matar, matar. Matei? Matei? Não, mata. Opa, double kill, double kill, double kill. Não. Vai, mata, mata, mata. Boa. Vamos fechar... É... Rabadon. Acho que sim. Aqui. Daqui a pouco não é fecha. Eu não gosto de jogar com a tela assim, solta. Eu acho meio ruim. Ó, mó... Meio ruim. Tô me acostumando com ela ainda. Nossa, olha o dano, olha o dano, olha o dano. O Jax também tá com dano, hein. Um daninho. Cadê os caras? Peguei. Peguei, peguei, peguei. Ai, velho. Ai, tá dando lag. Peguei, peguei. Ai, 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 ai. Tô brincando, tô brincando. Boa. Nice. Minha. Ah, boa, Lulu. Lulu pegou aqui. Peguei essa coro e essa daqui de trás, já que ninguém tá com... Ah, pode pegar. Então eu pego. Sinta, minha dor. Ah, só pegou no Minion. A Camille é muito chata, velho. Ó, peguei. Peguei, peguei, peguei. Ah, os caras não foram, mano. Peguei. Peguei o cachorrão. Nossa, verdade. Lembrei. Não, nem lembrei do time. Ah, peguei. Ó, o cara. Estou jogando oito balcô aqui do meu lado. Cadê? Se eles vêm, eu taco o cu. Boa, Lulu. Boa, Lulu. Peguei, peguei. Ó. Peguei. Ai, eu peguei errado, velho. Nossa, peguei. Sabia. Ai, vou morrer, vou morrer, vou morrer. Boa. Ah, rapaz. O time é muito chato, velho. Ah, não, 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 não. Tá, tem que curar, tem que curar. Que time chato. Capaz dele ter te colocado aqui também. Ah, não, 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 não. Ó, fica aqui no mato. Ai, tá aqui errado. Nossa, nossa, nossa. Peguei. Não, peguei. Não, 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 não. Isso, que legal. Matei. Não. Nossa, que dano, velho. Acho que eu... Acho que eu não vou comprar o livrinho. Eu tinha o padre errado, velho. Que raiva desses corpôzinhos. Parece que se suicidou ali. É, matei seis, morri quatro. Não tá bom. Tô com quinze assistência. Deixa eu ver se naso fechou só um gorelo até agora. Esse daqui fechou... Como que é o nome disso? Pistola. Ah, já tô aqui já. Opa, peguei aqui um. Opa. Não. Ah, eu devia ter dado para esse daqui, velho. Foi mal. Pessoal, velho. Tô muito ruim. Ah, rapaz. Ai, não. Ai, que chato. Boa. Ó. Nossa, velho. Tô muito ruim, mano. Dá um presente pra pop. Já vem aqui. Ih. Aí, fechou o rabadão. O rabadão. Nossa, velho. Olha essa treta. Ó, o Veigar fechou o eco também. É que é muito feio, velho. Ela fechou, a Lulu fechou o eco de luz, hein. Já que está forte. A Kali está forte. A Karma também fechou, se eu não me engano. É, fechou o eco. Ah, gente. Quer sinalizar também. Não vou ficar fora disso, não. Espera. Vem. Aqui, ó. Opa, peguei. Tá ouvindo aí, ô, louco? Ai, quase, hein. Quase que eu pego. Ah, rapaz. Opa, opa. Só vai. Ah, eu vou também, eu vou também. Boa. De aqui. Peguei mais uma aqui. Boa. Mouse. Mouse. Roubei a kill do cara, mano. Coitado do cara. Lutou tanto pra ter aquela aqui. Baixa e zeio, ó, rapidinho. Ah, ia pegar certinho no Vega. Ah, meu Deus. Ah, acertei. Ah, rapaz. Nossa, tô roubando só as kills, velho. Não cai. Não cai. Não cai. Não sai. 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 Essas coisinhas, essa do time é muito chata, velho. Ah, pega aqui. Pega aqui. Pode parar. É, pelo visto, nós estamos mais fortes. Eles só estão com duas kills a mais, só. Ah, quase que eu vou lá com o cocô do time. Ai, meu Deus. Sai. Corre. Essa caminha é mó bipolar. Ela bate na parede e volta pro mesmo lugar. Mó scruncher. Scruncher. Peguei. Ah, moleque. Sai, 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 sai. Sai, sai, sai. Perigo. Ai, peguei o Jax. Peguei. Ah. Nossa, que dano. Nossa, velho. Que dano. Ó, tem alguém ali. Tem alguém ali. Tem alguém ali. Olha lá, que coisa bipolar. Ela vem e volta. Ó, agora eu pego. Agora eu pego. Ah, não peguei. Ó, deu um daninho. Ah, escudo. Pô, coisa chata. Escudo chato. Por que ela não veio onde? Não, cara. 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 Espalhar aí o meu tormento. Vamos ver como que é a dancinha da Morgan. Ó, que legal. Ó, 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 ó. Vai no passinho romano? Vai. Peguei. Puxa, que é o parede? Morri. Tô com um dinheirão aqui também. Qual que eu compro? Deixa eu ver. Poder... Poder... Cobrar bastão do quê? Cajado do vazio, bastão. Já vai, Lulu. Vai. Boa, vai. Que isso? Que isso? Tá louco. O cara mó... Mó se matou ali. Eu ia morrer... Eu ia morrer Veigar e Teemo. Ah, de boa, Kali. Ó, duas barreirão aqui, logo. Ó, tem um perigo aqui, ó. Moço. Ó, matei. Boa, 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 boa. Corre, corre, corre. Já, 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 já. Ah, matei barreira. Ah, andei barreira, não. Opa, matei. Opa, matei. Não, só farmei. Ah, não tinha carregado. Esqueci. Achei que tinha. Vem, vem, filho. Vem. Ai, que dano. Opa. Opa. Ó o daninho aqui. Opa. Opa, essa double kill aqui. Opa. Ai, sai. Ela me passou o dano aqui. Epa, não foi. Agora foi. Tomou o dano. Aí, pega ali, ó. Pega ali, pega aqui, ó. Ah, foi muito ruim usar essa câmera. Ah, vou. Fica quieto, filho. Tá vendo? Ah, ela morreu, ela morreu. Boa, usei. Ai, quase deixou ela morrer. Ah, morreu. Tadinho do aliado que foi eliminado. Ó, olha o dano. Pera. Deixa eu comer. Ih. Ó o dano. Pá. Nossa, que lentidão é essa, velho. Ai, vou sair, sair. Sai, sai, sai. Ô, louco. Matei um. Matei um, ó. 16 barra... 6. Opa, opa. Peguei. Aqui, ó. Ah, ó. Opa. Ah, não, morri. Que dano, velho. Quase que eu comprei de novo. Hum, será que eu compro uma bota? Será que eu fecho zona? Hum, comprei uma botinha. Penetração mágica. Ah, sobrou esse dinheiro. Vou vender isso aqui. Deixa eu fazer isso. Hum, nossa, que difícil. Seixar esse centro abissão. Pronto. Bora. Bora da GG, tira. Ô, louco, é. Deixa eu dar lá pra cima, velho. Foi quem? Ah, já tô aqui, já. Tô moscando. Vai ser rápido. Ó, ó o dano. Pá. Opa. 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 Sai daqui. Ah, peguei. Ah, um levator. Um levator. Vai, 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 vai. Peguei. Opa. Nossa. Ih, dano. Rapaz. Rapaz, eu gostei muito desse dano. Ah, já usei logo o meu curar aqui, porque a situação tá difícil. Elevei a torre. Opa. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Que tava do meu lado. Poxa, peguei uma assistência ali. Nem vi. Um aliado foi eliminado. Pode passar. Nossa. Nossa. Que dano, ó. Que dano, que dano. Uma barreira. Ela tá espirrada uma porra. Meu Deus. Ó. Pá. Peguei. Ó. Ó o dano. Levar essa torre aqui. Leva, 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 leva. Leva, leva. Pô, levei outra torre, mano. Assim não dá, né? Não dá muito fácil. Boa, clã. Nice, cli-san. Nice, clã. Ó, ó, ó. Olha o dano. Ó, peguei. Aqui, 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 aqui. Ah, o time não aproveita. Oportunidade. Vem, vem. Opa. Tá me andando na torre de bobeira ali. Eita, a torre tá rolando surto aqui. Ó. Peguei. Nossa, eu tô me sentindo mal por roubar essas coisas. Sai fora, maluco. Sai fora, sai fora, sai fora, sai fora. Sai fora. Ai, se eu pego, eu mato. Ai, que droga. Ele veio com incendiar, velho. Que bicho escroto. Ah, que escroto. Cara, logo veio de um incendiar ali. Vou vender esse barato aqui. E fechar a zona. Sauda, ai, tem uma barata. Eu, eu. Funkeiro, emo funkeiro vai morrer. Vai matar. Não, não, não. Não, não. Vamos ver quanto que... Nossa, tá dando muito dano, velho. Meu Deus. Ô, Gu, que horas são aí? 5 e 15? Pode pôr. Tô cansado. Aqui, ó. Pega aqui, filho. Opa. Tinha de dormir. Opa, peguei. Ó o dano. Ó, vem aqui. Sorriso metálico. Isso não foi alguma indivíduo. Pera, 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 pera. Deixa esse cara vir. Será que tem alguém aqui? Não sei. Vamos ver. Peguei. Vai, gente. Vai, gente. Aqui, gente. Aqui, gente. Consegui matar o lobão, não. Opa. 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 Opa, loco. Opa. 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 Ah, chata. Porra. Opa. Opa. Flechei pra matar. 22 barra 8 aqui, filho. O bagulho aqui é frenético de morgue. Só vou farmar aqui pra... Ô. Só vou farmar aqui pra... Só vou... Coisa aqui pra farmar. E bora. Ô, GG, filho. GG, aqui é nóis. Morgana, GG. Morgana levou o time. Carregou. Vai lá. Opa. Mulher. Ai, que que é isso. Ai, cansado. Opa. Tá assistindo o Anderson Nunes aqui. Ô, loco. Não ganhei nota S. Nossa, pode pá. É, cheguei a nível 2 de morgue. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Foi um formato diferente, ó. 31 minutos de vídeo. Eu vou trazer mais vídeos como esse. Espero que vocês tenham gostado aí. Deixa o like. E é nóis. Falou. Tchau. Tchau.